E aí, pessoal, tudo bem? Aqui fala o Daniel Senin e nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui a como está criando um pendrive mutável em 2023, tanto do Windows 10 quanto do Windows 11, tá? E também para um PC com Windows 11 sem suporte. Então vai ser para um Windows 10, um Windows 11 com PC com suporte e PC sem suporte. É o procedimento padrão. Só vai ter algumas alterações que vocês vão fazer, mas de resto será o mesmo procedimento. Eu vou ensinar para vocês aqui como está fazendo. Beleza? Eu vou fazer, no caso, no vídeo com o Windows 11, que é um pendrive, vamos dizer assim, entre as, é mais difícil, né? Vamos dizer assim, mais do 10 é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Vamos criar o pendrive mutável USB aqui. Vocês vão clicar aqui em Rufus no Google, vai estar Rufus aqui na pesquisa do Google, né? E vamos para a primeira opção. Essa é a Rufus.ie. Beleza. Vai abrir aqui e vai baixar a versão P, que eu sempre recomendo, porque é a versão portátil, você não precisa estar, não precisa se preocupar com nada. No caso de vocês, na minha pasta download, vocês vão mandar o download e abram. Como eu estou usando a direção do download, ele termina de baixar e já vem para cá. Beleza. Ele vai dar um erro que está em execução o programa, né? Eu já tenho execução aqui no ganchinho já. Safe, no de vocês não vai dar isso. Show? Então vamos lá. Agora a gente vai baixar a versão do Windows. Sobre a versão do Windows, gente, quero conversar uma coisa com vocês. No caso, sobre o Windows 11 ou 10, né? No caso, o Windows 11, na minha opinião, e com minha experiência, ele vem apresentando muitos bugs, falhas. E tem jogos que quando você utilizar ele da forma de máquinas que não são oficialmente suportadas para ele, não vão funcionar. Um jogo que eu tenho, por exemplo, é o Valorant. Ele não funciona no Windows 11 se não tiver com o TPM habilitado. Mas o resto, você consegue usar ele normalmente, consegue jogar outros jogos, online e tal, não tem problema. Mas o Valorant você não consegue. Tem mais uns outros aí que não funcionam. Aí é de vocês. No caso, de um modo geral, até a PC com suporte, eu recomendo o Windows 10, tá? Então, é com vocês. Se quiser testar o Windows 11, pode conhecer, faça o teste. E se não ficar legal, depois de reformar o PC, bota o teste. Isso aí não vai prejudicar em nada. No caso, eu vou fazer o método de um vídeo de hoje com o Windows 11, tá? Vamos lá. Clicar em baixar o Windows 11. No caso, o Windows 11 pode baixar por aqui também, que seria mais fácil. Mas eu quero baixar igual o Windows 10 para a gente fazer igualzinho, para ficar o mesmo método, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó. Criar a mídia de instalação do Windows 11 ou 10. No caso, no 10, a gente vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. No caso, 1, 2, 10. Vocês vêm aqui, né? E vai clicar em baixar a ferramenta. No caso do 10. E no caso do 11, procura criar a mídia de instalação e baixa a ferramenta. Mesma coisa, tá, gente? Sem erros. Vai começar a rodar essa bolinha aqui, a preparação. Enquanto tá rodando isso aqui, eu quero conversar uma coisa com vocês, gente. Existe estilos de parcerionamento. Isso aí é uma coisa muito importante. Deixa eu avançar aqui. Esperar. Deixa eu concluir aqui para a gente não cortar o raciocínio que está uma parte muito importante que pode fazer o seu pendrive abutável funcionar ou não. E isso aí vai depender da máquina de vocês. No caso aqui, aparece de uma forma errada. Aparece o 1, 2, 11. Show, né? O 1, 2, 11. Mas aparece em inglês. Porque esse meu sistema é o 1, 2, 11 modificado, tá, gente? Eu escolhi o modificado, botei algumas coisas aqui. Então ele reconhece como se fosse em inglês. Porque ele veio em inglês. Depois eu vou ter o idioma em português. No caso de vocês, é provável que eu não marcar essas opções aqui. Já vem em português Brasil. Mas se não vier, é só desmarcar essa caixinha e escolher em português Brasil. Sem erros, tá, gente? Sem problemas. Aqui vai botar aqui na imagem ISO. Tá? E vai salvar onde vocês quiserem. Clicar em salvar, vai começar a baixar. Quando terminar de baixar, fecha. Acabou. Já vai saber onde está salvo já. Só isso. Tá? Não tem mais nada. Ah, como ativar 1, 2, 11. Isso aí você pode comprar licença ou dar o jeitinho de vocês aí para ativar. Mesmo método de 100. Padrão. Tá? Então, é isso. De uma forma geral, vocês vão escolher o pendrive bootável que vocês vão utilizar. Vão clicar em selecionar. Vai onde está a sua instalação. No caso, a minha está aqui. Está em jogos. E aqui tem 1, 2, 11 de abril. Beleza. Aqui a gente procura aqui o estilo de paracionamento. O que é isso? Na build de vocês, tem a opção UF e Legacy. Ou UF e CSM. No caso, se vocês for utilizarem CSM ou Legacy, vocês vão escolher a opção MBR. Em outras provas, sua placa-mãe também é antiga. É uma placa-mãe 11, 5, 11, 50. Embora elas tenham suporte ao UF e Legacy. De repente, vocês usam a Legacy ali já. Então, usa a Legacy. Sua placa-mãe mais nova. Já tem suporte ao UF. É um M4. É um Zion também. De forma geral, gente. Se ela estiver marcada como UF, vocês escolham GPT. Isso aí é muito importante. Por quê? Se vocês botarem GPT e a placa-mãe de vocês perguntarem a BIOS da configurada como Legacy, ela não vai nem reconhecer o teu pendrive botado. E não tem o que fazer. Vocês vão ter que alterar a configuração. Só isso, gente. Vocês vão apertar F2 ou DL e vai na BIOS da Bota para UF. Eu, no caso, aqui, eu vou criar. Vamos ver. Deixa eu pôr UF mesmo. Deixa eu pôr UF mesmo. E aqui, se vocês quiserem também fazer com HD externo, pode fazer. Não tem problema. Vocês podem pegar um HD externo até com uma SSD para aumentar a velocidade da formatação. Isso ajuda bastante a aumentar. Já testei. Já melhora muito a velocidade. Pegar, por exemplo, uma case USB 3.0 de verdade. Colocar uma SSD de 120, 60 GB, tanto faz. Enfim, qualquer um vai servir. E fazer suas versões botáveis. Vai ficar de boa. Ah, tem como fazer um pendrive botável com mais de dois sistemas operacionais com Rufus? Eu não conheço nenhum método a princípio, não. Quando eu escolhi aqui, basicamente, já vai formatar para esse. Então, acredito que não tenha como. No caso, para fazer isso, tem vídeo aqui no canal. É o Ventoy. O Ventoy dá para fazer isso. Mas, isso aí é assunto para outro vídeo. Voltar para o que a gente estava falando. Agora, vocês já escolheram aqui o Windows 11. Já escolheu o parceria do MPT ou ser MBR. Se tem dúvida, escolha o MBR. A não ser que seja um notebook que não tenha suporte a MBR. Que são aqueles notebooks da Dell, da Positivo. Muitos não têm suporte ao MBR. Então, só funciona o GPT. Então, vocês vão ter que ver se a BIOS de vocês tem a opção UF. Está a opção UF habilitada? G, P, T. Está a opção negra se habilitada? M, B, E. Beleza? Está. Voltando aqui, vocês vão clicar aqui em Iniciar. E aqui vai fazer... Aqui que é o pulo do gato. Como eu estou com o Windows 11, vai aparecer essa opção aqui. Remover, exigente de ter mais de 4 GB. Secure Boot e TPM 2.0. Em outras palavras, não precisa fazer mais nada. Eu vou instalar o sistema num PC sem suporte. Eu vou fazer isso no vídeo de vocês. Eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu vou instalar na 4ª geração ou na 3ª geração. Vou ver a máquina que está disponível aqui. Eu vou instalar aqui agora. Eu não vou mostrar a instalação passo a passo total. Por quê? Vai ficar muito longo o vídeo. Mas eu vou mostrar aqui no início. Começando, opções, vou mostrar para vocês que vai passar sem erros. Só vou mostrar para vocês. Vamos lá. Remover, exigente de mais de 4 GB. Terceiro, você tem que deixar marcado. Remover, exigente de uma conta online da Microsoft. O Windows 11, por padrão, quando você vai estar, você tem que ter uma internet, obviamente. E você tem que logar a sua conta da Microsoft. Mas se você for matando seu PC para sua prima, sua amiga, seu vizinho, outra pessoa, e você não tem acesso à conta. Não tem o que fazer. Então, vocês vão ter que vir aqui e marcar essa opção. Isso aqui é para criar uma conta de usuário já própria. Se eu precisar marcar nada, eu posso botar admin como está. Ou eu boto aqui, por exemplo, PC. Ou eu boto, assim, cliente. Ou eu boto o que eu quiser aqui. Mas isso aqui, lembra que isso aqui vai aparecer em todos os PCs que eu for matar com esse pendrive. Então, por isso que eu boto PC que fica aleatório. Beleza? Aqui vem a opção que definir as opções regionais com os produtos. Isso aqui vai não precisar. Bota aqui já. Desativar a correta de dados e desativar a encriptação via BitLock. Eu marco todas. Por quê? Isso aqui não vai fazer influência em nada em relação a jogos, em relação a trabalho, a nada, basicamente. Então, não precisa se preocupar com isso. Deixa eu falar mais fácil. Vai clicar em OK. Ele vai falar todos os dados do pendrive serão eliminados. Isso é muito importante. Lembre-se. Ah, eu quero salvar a foto. Salva antes. Ah, eu quero salvar o programa que está ali. Salva antes. E depois, formata. Acabou. Olha aí. Vai formatar. Programar OK. Já era. Já era. Vai passar em GPT. Tá. Vamos esperar o que aconteceu com fazer. Vai demorar entre 20 a, de repente, 30 minutos dependendo do seu pendrive. Se o pendrive é mais antigo, mais lento e tal. E se for uma SSD, for usar uma case, de repente, pode fazer em minutos. Tipo, os 2 minutinhos e 3 minutinhos. É rápido demais, gente. Realmente, se você tem uma SSD de 60GB jogada no canto, 60 de 20GB jogada no canto, como uma case USB 2.0, deixa pra isso, cara. Sinceramente, vai valer muito mais a pena do que fazer o pendrive botável. Tá. É uma boa opção. Beleza. E tem aquele negócio, gente. Eu vou dar um corte no vídeo. Esperar chegar em 100%. Eu vou voltar aqui, vou mostrar pra vocês. E depois, eu vou voltar com vocês. Já com a plataforma ali montada. Pra gente fazer a instalação. O que eles querem? Eu vou fazer a instalação. Vou pular, né. Eu vou deixar instalando. Pulo. E aí, depois, quando chegar naquela área de um momento ali, eu volto pra mostrar pra vocês. Que passou tudo sem problema nenhum. Tá. Só pra mostrar pra vocês ficou tudo certinho. Beleza. Então, eu vou dar um corte no vídeo e já volto com vocês. Bom, gente. Voltamos aqui. Dessa vez, o que acontece? Assim que passa na tela do momento. Eu esqueci de começar na tela do momento, né. Aí, passou sozinho, tá. Mas, não fiz nada. Automaticamente, ela vai vir pra essa tela aqui. Vamos desconectar você a uma rede. Papá, papá, que não está conectado. Não tem cabo de rede nenhum conectado. Eu recomendo que vocês desconectem, né. Aí, você vem aqui. Eu não tenho internet. Marca essa opção. Continuar com a limitada, né. Assim. Depois, vocês podem conectar só contra a Microsoft. Não tem problema. Tá vendo aqui, ó. Acabou. Ó, só isso. Só isso, gente. Aí, vai ser o cara da lua lá. Bem-vindo. Estamos preparando uma coisa pra você. Tem um negócio que vocês já sabem, já é padrão. Mas, no geral, é só isso. É só isso. É muito simples. Depois, vocês conectam com a da Microsoft de vocês. Vocês podem botar se vocês quiserem. Se vocês já tiverem ativado o Windows nessa máquina aqui. Antes, com outro Windows 10 mesmo. Já vai puxar a licença por 11. Se seu e-mail já foi cadastrado, já foi usando um computador que tenha. A licença vai ser puxada pra cá. Tem vários métodos que vão acontecer pra você ativar esse Windows aí. E tem os métodos alternativos também pra vocês ativarem, tá? Eu não vou estar ensinando nesse vídeo, obviamente, né? Mas, tem vários métodos aí pra vocês aí, tá? No geral, vocês podem ver, né? Deixa eu concluir isso aí. Mas, vocês podem ver que uma quarta geração com 8 GB de RAM e 100 placas de vídeo, vídeo on-board, né? Então, HD... Tá rodando no Windows 11. Tá com HD, vai também nisso, né? HD de notebook. Acaba sendo o pior cenário possível. E nem é o Black. É o Wester Digital Blue, né? Nem é o Black. Então, o Black acaba sendo um pouquinho mais rápido. Tem uns... Eu vou gastar 7200 RPM, se não me engano. Posso ter equivocado nisso. Mas, eu sei que ele é mais rápido que o Blue, né? E, mesmo assim, tá rodando. Vai ser um pouco mais demorado. Vai ser mais pesado. Vai ser mais lento. Porque o Windows 11, o Windows 10, preferencialmente, usa SSD. E o Windows 11 é obrigatório usar SSD, vamos dizer assim. Pra gente ter um desempenho satisfatório. Minha opinião sobre o sistema operacional, concluindo. É a questão mesmo de... Eu recomendaria realmente que usasse o 10. Porque o 11 ainda tem que melhorar muito pra esse tonal utilizável. O 10 tá bem mais tranquilo, bem mais safe, né? Mesmo que o 11 tenha desempenho mais em alguns jogos e tal. Mas, tem muitas limitações em si, tá? Mas, eu prefiro fazer com o 11, que tem que usar o 11 em PCs que tem suporte. E notebooks também que tem suporte. Funcionam da mesma forma, tá? É o mesmo método, mesmo pendrive. Mesma coisa. Tudo é a mesma coisa, tá? Só tem que se atentar a questão da BIOS, tá? O F, você é Legacy. O F igual a GPT. Legacy igual a MBR. Só isso. Tá vendo, gente? Instalou. Já carregou. Não precisou fazer nada, tá? Vem aqui, ó. Em... Direito do mouse. Eu vou carregar, vem um pouquinho lento, ó. Vamos mostrar o sistema pra vocês, ó. Só vocês verem, né? Que tá uma 2.11 Pro instalada. Já carrega... Tá, né? Por causa do HD, não adianta, tá, gente? Aqui, ó. É um i5-4460. Oito de memória, 790. Utilizava por causa da Veranda pra fim de vista. Tá pegando, né? E o i211 Pro, 22H2. Está no dia 1º de maio, que é hoje, né? A gente trabalha, mas a gente tá gravando aqui. Quando a gente tá gravando, a gente tá fazendo um trabalho que a gente gosta, né? Não é trabalho, é uma diversão, vamos dizer assim. Claro, mas com responsabilidade. Muito importante, tá? Basicamente é isso. A chave de ativação, ele já tem... Não, não é possível se conectar. Tem que botar na internet pra poder ativar ele. Tá? No caso, eu mais acredito que aqui ativaria, porque já tinha estado no i210 ativado aqui. Então, provavelmente, já teria ativado já mesmo. Beleza, gente? E todos os recursos, de uma forma geral, vai funcionar. A loja, tudo vai funcionar. A não ser que vocês optem por usar uma versão alternativa. Aquela versão do i211 Lite, que já tem recursos removidos. Aqui vai ter tudo. Tudo vai funcionar, gente. Defender, ó. Pode ver aqui, ó. Defender tá funcionando. Isso aí deixa a PC bem lenta. Se for usar HD, diz a Benito Windows Defender. Baixa uma webbyte. Baixa outro antivírus que seja bem levinho. Porque realmente o Windows Defender é pesadinho, na minha opinião. Tá? A gente pode até discordar, mas eu acho pesado. Principalmente, vocês viram que eu fui usando, ó. A gente, por exemplo, em tempo real, ó. E aqui vocês podem ver também, ó. Por último, ó. Agência de tarefas. É importante vocês vejam também. Deixa eu ver aqui, ó. Achei. Tá? Pra nem ver, ó. Aqui o uso, ó. 45% do processador. Né? A gente vê o processo do 4 barra 4. Limitar. Agora acaba um pouquinho o uso, né? O 8%. Memória 8GB ficou safe. Sem nada instalado. Lembre-se. Não tem nada instalado. E HD até que tá respeitando, gente. Até que tá me surpreendendo, ó. Processo de uso bem baixo. Vamos tentar abrir uma coisa aqui. Só um segundo pra gente ver. Só a sua experiência. Você viu o Edge? Tá, ó. Abre o Edge. Começa sem dados. Gente, tudo funciona, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Não vai perder performance nem muito nada. A questão é do TPM. E não tendo TPM, algumas coisas não vão poder ser usadas. Tá vendo, ó. Ele dá aquele espírculo pra 100%. Mas é que ficou melhor do que eu esperava. Isso aí, pessoal. Então, esse aí foi o vídeo de hoje. Tá instalado. Formatado. Maquinazinha já tá funcional. Foi o vídeo de hoje. Se gostar, deixa o like. Se ficou alguma dúvida, conta pra gente nos comentários. E lembrando que o procedimento é o mesmo. Tanto pro 11, quanto pro 10. E é sempre o Rufus. Se não for lembrar, vou botar na descrição do vídeo o link. Não precisa. É só digitar Rufus no Google ali. E ir lá em Rufus. Pronto. E aí, acho que é isso. Não me engano. E aí, pronto. Já clicou ali. Botou abaixo abaixo da versão portátil. A versão 4.0. Né? Pra suportar as versões do Windows 11 mais nova, né? O Windows 11 mais nova. Pra não ter problema com a parte da remoção. Né? E acabou. Beleza? E lembrando que o Rufus também serve pra usar o Windows 7. Os sistemas mais antigos também. O Windows 8, 8.1 caso. Vocês queiram usar também. Pode usar também. Tá? Não tem problema. Tá? Mas acredito que a maioria não vai usar. É 10 ou 11. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima. E fui.